Jorge Henrique tocou pra Ronaldo que tentou tirar do goleiro. Roberto Carlos arriscou de longe, mas Neto defendeu firme. Paulo Baer levantou, Rodolfo desviou, mas Júlio César tava atento. Aí o Ronaldo limpa pro meio, chuta, a bola acaba desviando no braço de Wagner Diniz e o árbitro marca pênalti. O próprio Ronaldo cobrou e fez Corinthians 1 a 0. Desde maio, contra o próprio Atlético no Pacaembu, o fenômeno não marcava. A comemoração do Ronaldo. E aí o Wagner Diniz entrou em velocidade pela direita, acabou sendo derrubado pelo Leandro Castan. O Bruno Mineiro bateu com categoria pra empatar. O Bruno Mineiro bateu com categoria pra empatar. E aí o Chico tocou pra Maia com o Leite, que chutou por cima, veja aí. O Jorge Henrique cruzou, o Elias finalizou mal e acabou se machucando. O Jorge Henrique cruzou, o Elias finalizou mal e acabou se machucando.